Porque sempre que ela vem tem novidades muito legais e essa eu acho que vai um pouquinho além. A gente vai falar de desodorantes naturais. Quem acompanha você bonita já deve ter visto algumas vezes a gente fazendo pauta aqui a respeito dos metais pesados, onde a gente encontra metais pesados, o que isso pode trazer de malefício mesmo para o nosso organismo a longo prazo. E aí todos os médicos, enfim, todos os convidados são unânimes nessa hora em dizer que os desodorantes têm sim metais pesados. Então o que a gente pensou? Numa pauta para a gente conhecer um pouco mais os desodorantes naturais e entender até que ponto a gente pode fazer uso aí de alguns produtos que estão no mercado. Convidamos ela, nossa cosmetóloga lindíssima, Annelise, tá leve, tá mais linda, voltou das férias, mas sempre é muito bom. Não é, Annelise? Ai, que tudo de bom. Bom, essa história dos desodorantes, eu achei até interessante porque a gente vai mostrar algumas coisas aqui, é algo assim sério porque as pessoas fazem uso diário, né? Porque algumas vezes a gente tem contato com algumas coisas que também liberam esses metais pesados, mas que não estão diariamente em contato com o nosso organismo. Agora o desodorante não tem jeito, né? É verdade, e principalmente os antitranspirantes, esse é o mais perigoso, os desodorantes também tem por causa dos conservantes, alguns conservantes industrializados, esses também são perigosos até para o meio ambiente. Mas o principal é o antitranspirante, porque ele contém alumínio. Alumínio é um metal muito leve, na verdade é o metal, tirando o aço, é o metal que a gente mais usa no mundo inteiro, na humanidade toda. É o segundo que a gente mais usa. E o corpo, se fosse algo normal, da terra, que você toma contato de vez em quando, o corpo já consegue eliminar 95% dele. A pele, ela sabe se cuidar disso, sabe se defender. É fisiológico, então. É fisiológico. Tanto respirar como o intestino conseguem liberar o alumínio normalmente. O que acontece exatamente o que você falou, é você usar o dia inteiro uma grande quantidade de alumínio. Isso que não pode. E principalmente o que eles falaram, o câncer de mama, câncer de mama com alumínio. Será que isso realmente é perigoso, tem relação? Muitos estudos falam que sim, mas esses estudos não são estudos completos. Então a sociedade americana de câncer não aceita esses estudos. Ainda hoje é muito discutido, mas não tem prova nenhuma. Tanto que a sociedade se posicionou, a sociedade americana de câncer se posicionou, como os antitranspirantes com alumínio ainda seguros. E eles são permitidos, certo? Permitidos. A Anvisa, enfim, que regulamenta e tal, tudo que está no mercado é porque é permitido. E o que está escrito ali que a gente tem que se preocupar muitas vezes? Ou até se atentar quando a gente está comprando um desodorante? Então, nos Estados Unidos, já, assim, você está falando de câncer, agora o alumínio, ele faz mal para outras coisas. Lembra que a gente consegue eliminar, mas se tiver muito, você fica intoxicada. E daí, nos Estados Unidos, já está escrito nos antitranspirantes que contém muito alumínio, que é proibido o uso para pessoas que têm problema renal. Ah! Ou a intoxicação de alumínio dá falência dos rins. Gente! Então, se você estiver tomando antibiótico por muito tempo, se você tem problema de rins, não use o antitranspirante. Use o desodorante. Puxa, que interessante! Não é? Não pode. E o antitranspirante, para muitas pessoas, acaba sendo uma opção para as pessoas que suam um pouco mais e que sentem ali que o desodorante não é suficiente, vamos dizer assim. E aí, o antitranspirante não entra como uma possibilidade. Imagina você retirar todos os antitranspirantes do mercado e essas pessoas que têm esse suor mais forte. Como é que elas vão ficar, né? Não dá! Puxa vida! Então, nós vamos fazer o seguinte. Antes de falar dos desodorantes naturais e mais explicações que a gente tem aqui, receitinhas caseiras de Annelise, a gente vai ouvir as palavras da doutora Carla Bortolotto, dermatologista, sobre o assunto. Olha lá! Oi, Carol! Vocês estão falando sobre desodorantes, né? Muito bom a gente falar sobre isso. A opinião dermatológica em relação ao uso de desodorantes, ela tem algumas observações que a gente tem que fazer. A primeira delas, que eu acho que é uma conversa muito discutida hoje em dia, que sempre sai em mídia, sempre sai nas revistas, sobre o risco do desodorante desencadear câncer de mama. Até hoje, a gente não tem uma comprovação científica desse bloqueio das glândulas sudoríparas pelo hidróxido de alumínio, que é um dos componentes do desodorante, de facilitar o surgimento de um câncer de mama. Outra coisa muito importante é o fato de muitas mulheres e homens desenvolveram quadros de alergias, alergia ao uso do desodorante. Essa alergia, ela pode surgir a diversas substâncias. Pode ser ao conservante do desodorante, pode ser a essência, pode ser alguma substância que é a mais comum, que é o hidróxido de alumínio, que vai ter esse efeito antitranspirante, diminuindo a produção de suor pelas glândulas sudoríparas, entre outros. E normalmente isso acontece através de anos de utilização do mesmo desodorante, e um dia, do nada, você pode acordar com um quadro de coceira, vermelhidão e descamação na região das axilas. Então, o quadro alérgico, ele pode ser um quadro imunológico ou um quadro por irritante primário. Então, mesmo que o paciente use o mesmo desodorante durante os anos consecutivos, esse mesmo produto pode vir a desenvolver um quadro alérgico. Então, por isso que é sempre bom observar a resposta da sua pele ao uso de qualquer tipo de cosmético. A gente nunca imagina que um desodorante simples pode desencadear um processo alérgico importante. Espero que vocês tenham gostado e espero que tenha ajudado na pauta de desodorantes. Um beijo, querida. Beijo, doutora Carla Bortolotto, dermatologista. Esclarecedor e importante essas palavras. A gente tem que ponderar aí algumas coisas. Diretora pediu pra gente já fazer uma receitinha, vamos? Vamos. A gente vai falar também dos outros contaminantes, então outras fontes, né, que a gente tem que tomar cuidado, e dos odores. A Annelise Taleb vai fazer aí um adendo e falar um pouquinho a respeito disso. É, porque de fato, em algumas situações não é suficiente, né, o desodorante. Então, vamos pra primeira receitinha? Vamos. Olha lá. Chá verde bicarbonato de sódio é o que a gente vai precisar, então, pra essa primeira. Então, é uma colher de chá de bicarbonato de sódio e chá verde. Por que o bicarbonato de sódio? É, porque ele é um produto básico. E esse suor que a gente produz nas axilas é um suor um pouco diferente do que a gente produz no corpo inteiro. Ah. E o suor que a gente produz no corpo inteiro vai, mais ou menos, você movimenta 4 litros de água por hora. Só na parte de suor. Nossa. É, só que são águas e eletrólitos. Nesta região, em algumas outras regiões, depois da adolescência, você começa a suar também algumas proteínas, alguns metais tóxicos. É um jeito de você liberar isso, né, gorduras também. E é o ideal pra você, pra bactéria te colonizar. Então, o suor não tem cheiro. Quer dizer, ele tem um cheiro característico, mas o cheiro ruim é da bactéria, não é nosso. E assim, por que que vale a pena você tirar um antitranspirante, você suar, né, e não tiver o cheiro ruim? Você tiver o seu próprio suor. Já vamos colocando aqui, ó, uma colher. Já existem alguns estudos na psicologia que falam que o suor é muito importante pra você aumentar o seu foco. Se você, eu e você estamos aqui, você sente que eu estou suando? Você não vai sentir o cheiro ruim, mas você sente o meu odor corporal. Você, como uma pessoa competitiva, você sabe que eu estou trabalhando, você, na competição, você vai focar mais, trabalhar mais. Então, é muito importante você fazer isso pro seu filho. Você não usar desodorante em casa, porque você foca e aumenta a concentração do seu filho, do seu marido, de você. É muito interessante. Pelo odor, então. Pelo odor. Por causa da competição. Agora, quando as pessoas ficam incomodadas, que realmente sentem ali uma necessidade e sentem que, enfim, tá ultrapassando um pouquinho, né? Exatamente. E não tá legal aquele odor. Enfim, tá um pouco superior e que tá sendo até, vai, constrangedor, vamos colocar dessa forma. Daí você entra. E aí? Aí a gente, aí é porque tem uma bactéria. Tem uma bactéria. É, tem uma bactéria. E assim, esse bicarbonato, ele não vai deixar com que a bactéria floresça, que a bactéria cresça. Cresça. Por quê? Porque ela vai mudar o pH dessa região. Então, não existe mais o crescimento da bactéria. Entendi. E assim, você vai ver muito água com bicarbonato pra você passar. É assim, ó. É uma aguinha. E essa aguinha você já pode deixar pronta. Tá. E você passa todo dia. Aqui você vai ter um antitranspirante e um desodorante. O desodorante é o bicarbonato. É o mais seguro. E ele funciona muito. E por que a gente trocou? A maioria das receitinhas, você vai ver bicarbonato com água. Aqui a gente tá fazendo chá verde. Tem que deixar o chá bem curado, tá? Tá. Por quê? Porque ele existe alguns taninos que fazem o mesmo mecanismo do alumínio. Ele também vai bloquear bastante a produção do suor. Nossa, gente, que bacana. Então, aqui você tem os dois de uma forma bem saudável. E quanto tempo a gente pode guardar? Aqui você pode guardar uma semana, duas semanas. O bicarbonato, por si só, já vai ser um ótimo conservante. Olha, põe na geladeira. E você pode fazer isso também pra quem tem muito chulé. Ah, pra chulé também? Ah, e principalmente pras crianças, né? Lembrar que criança não pode usar desodorante antes dos 12 anos. Nossa, isso é seríssimo também. Isso é seríssimo. Gente, mas que interessante. E aí, dentro desse assunto dos desodorantes naturais, e você tem toda a sua experiência também com manipulação, hoje a gente pode manipular desodorante, então? Pode. Muitos dermatologistas manipulam porque a pessoa desenvolveu uma alergia grande com o alumínio. E não é só um alumínio. Existe o alumínio, existe o propileno glicol, que é um solvente que existe em todos esses produtos. Produtos. Só os hipoalergênicos que não, né? Então, por causa disso, muitos dermatologistas prescrevem vários desodorantes e são desodorantes muito potentes e muito seguros. Que legal, tá vendo, gente? Olha quanta coisa bacana. Você consegue mais toda a farmácia de manipulação. Nossa, fantástico. Vamos, então, pra mais uma receitinha, que é o leite de magnésio e óleos essenciais. A gente vai usar meia xícara de leite de magnésio, um quarto de xícara de água, uma colher de chá do óleo essencial, então, lavanda, rosas ou alecrim. Isso. A mesma coisa, ó, o leite de magnésio também é básico. E o que ele vai fazer? Ele vai mudar o pH da pele. Também vai deixar esse pH um pouco menos ácido e um lugar que a bactéria não consegue crescer. Não consegue crescer, tá? Isso. Daí aqui, ó, aqui já tem um pouquinho da água. Você só mistura. Gente, achei isso muito interessante. Depois, se você quiser... É muito acessível. Muito acessível. E esse... E o leite de magnésio ainda é muito bom porque ele trata da pele. É muito legal. É legal? É muito legal. Então, é que quem usa, enfim, quem passa na pele, colocar ali com um pouquinho de algodão, deixar agindo. Não trata os poros. É muito interessante. E os óleos essenciais? Eu gosto bastante de lavanda, mas lavanda só pra mulher, tá? A lavanda não é um bom óleo essencial pra homem. Então, pode ser o alecrim pra homem e a lavanda pra mulher. Mexe com uma parte hormonal, assim. Uhum. É? Exatamente. Então, não é algo que você... Meninos, então não é pros meninos. É só pras meninas a lavanda. Sempre um aconselhamento farmacêutico, um aconselhamento médico pra usar um óleo essencial. Né? Então, assim, é pouco. Porque o óleo essencial, se você colocar ele direto na pele, ó, 4, 5, 10 gotinhas é o máximo. Se você colocar ele direto na pele, ele vai machucar. Tá. Tem que dissolver, né? Sempre dissolver. Ou um óleo vegetal, quando você quer passar, fazer uma massagem com óleos essenciais, ó, só um pouquinho não tá subindo, ó. Esse é um, então, que pode ter contato com a pele. Uhum. E sim, sempre diluído. É, sempre diluído. Sempre diluído. A gente já fez algumas pautas de aromaterapia e me lembrei agora dos óleos, é, e a gente já falou muitas vezes da lavanda, que é calmante e tal, que dá, o alecrim dá uma alegria também, mas eu não sabia dessa parte aí que é só pro público feminino, masculino. Só pro público feminino. Melhor não. É. Interessantíssimo. É. Então, a sua passada. A Anelisa Lebe sabe tudo. Como é bom bater papo com ela, gente? Inteligentíssima. Tem aí uma bagagem aí das suas, né, de história dos seus estudos de viagens e tal, que eu acho que só acrescentam, né? Obrigada. E isso aqui é muito acessível. A gente vai fazer, então a gente pode fazer uma quantidade legal e deixar guardado? Pode e super seguro. E assim, você vai, seu filho já tá com 11 anos, 10 anos, começou a ter um cheirinho a mais, não vá pro industrializado, faça isso em casa que você vai se sentir segura, vai dar algo que realmente funciona e que é seguro pro seu filho, né? Muito legal. E é só, passa com algodãozinho mesmo, só me descer, deixar secar um pouquinho antes de vestir a roupa e pronto. E pode ser feito mais de uma vez ao dia. Pode, deve. Esse não tem problema. É, o interessante é sempre, se você vai reaplicar algum desodorante, lave antes. Tá. Porque existem algumas dejetos das bactérias, alguns dejetos de gordura na pele, que em contato com o desodorante, vai dar um cheiro diferente daquela primeira aplicação. Pode ver que quando você reaplica, nunca fica igual. Nunca fica igual. Então, sempre, assim, vai, tá no trabalho, vai no banheiro, dá uma lavadinha e depois passa de novo. Vai fazer ginástica, dá uma lavadinha e passa de novo. E sabonetes? Os sabonetes também podem ter aí alguns? Sabonetes é muito interessante pra quem tem as hiperidroses, que é o suor excessivo, né? Então, você dá mais alimento pra bactéria, por isso que dá mais cheiro. Então, sabonetes antissépticos pra essas pessoas é importantíssimo. Tá. É importantíssimo. É uma higiene, né? Você tem que tomar. Pra pessoa com hiperidroses, pra pessoa com suor excessivo, você tem que tomar banho duas vezes ao dia com sabonete antisséptico nessa região. Né? Duas vezes ao dia? Duas vezes ao dia. E pra quem já fez a cirurgia, que a gente já comentou aqui no Você Bonita algumas vezes também, a cirurgia de hiperidroses, ela pode compensar em outros lugares, né? Então, legal também pensar nesse lance do sabonete, né? Às vezes tem pessoas que compensam nas costas, nos pés, né? Enfim, nas mãos. Ou pessoa soa muito nas mãos, faz a cirurgia e aí compensa, enfim, em outro lugar. Então, fiquem atentos aí do sabonete antisséptico. E assim, se tá compensando, você fez Botox, que é a mesma coisa que a cirurgia, você coloca esse leite de magnésia num frasquinho de spray, que você consegue em qualquer farmácia de manipulação, você compra o frasquinho vazio, coloca isso aqui e você espirra no pé, para de suar, nas costas, para de suar. E é algo super benéfico, e ainda você fica cheirosa, né? Nossa, bela dica. Tem perguntinha pra você, olha lá. Quem escreveu pra gente na tela? Obrigada, Ana Maria. Um beijo. Os desodorantes naturais mancham a roupa? Ah, podem manchar. Como os desodorantes industrializados mancham, pode manchar sim. Pode ver que ela é branquinha? Ela pode manchar. O bicarbonato, se você usar uma grande quantidade, ele pode clarear. Então, o segredo é passar, deixar secar ou retirar o excesso. Não se preocupa que ele vai funcionar, porque a alteração do pH é rápida. É num segundo. Então, passa, secou um pouquinho, retira o excesso, daí coloca a roupa, daí não tem problema algum. E que coisa, agora eu pensei numa outra coisa, dos perfumes, por exemplo, né? Do uso dos perfumes, que tá aí também isso pode compensar. Você vai usar esse, ah, mas eu queria um aroma e tal, que pode ser o perfume. Os perfumes também tem essas substâncias, infelizmente, né? Liberação de metais pesados, não tem jeito, né? Tem, tem. Muitos tem. Já existem alguns perfumes mais naturais que não tem, mas a maioria tem. Somente aqueles bem gostosos, né? Não é? Porque, assim, também existe o outro lado. Eles estão tentando ser ecológicos, sendo mais industrializados. Eles procuram fazer as essências de modo industrializado pra não devastar o meio ambiente. O meio ambiente, e ao mesmo tempo, acaba sendo industrializado. Exatamente. Que assunto, hein? Não é? A gente ficaria aqui pensando... Puxa vida. Na tela, tem mais perguntinha do público. Não dá pra viver na bolha, né, gente? Então, tudo com equilíbrio e bom senso, né? Olha lá. Mas o desodorante, tava cuidado mesmo. Na tela. Aí. Esse desodorante... Quase. Val, obrigada. Um beijo. Esse desodorante caseiro segura suor na academia? Na academia, eu não sei se ele segura muito. O suor, ele não vai segurar. Esse aqui com o chá verde vai segurar uns 30% do que um alumínio consegue. Lembra que o alumínio é uma grande quantidade. Tanto que existem desodorantes que seguram 24, 36, 48 horas. Então, ele não vai competir com isso. Então, o interessante, se você tiver esse suor excessivo, é você não usar. Agora, um pouquinho de suor, tente fazer essa experiência. Você vai ser respeitada na academia. É verdade. É. Isso aqui, esses estudos estão começando agora, vocês vão ver muito isso. É o nosso cheiro natural e esse pequeno suor que aparece, pode ver que você não esquece dessa pessoa. A pessoa que tem um pouquinho de suor, você não esquece. Tenta isso na academia. Interessante essas informações. Parabéns sempre, viu? Vou agradecer mais uma vez nossa cosmetóloga, Annelise Taleb. Quem quiser saber mais, vou passar um Instagram pra vocês, da Tave, arroba Tave Underline Farma. O Farma é com PH. Tave Underline Farma, pra conhecer todo o trabalho dela. E o telefone de lá é o 3082-2853. 3082-2853. Muito obrigada. Sempre um super prazer. Música 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 Amém.